Já faz dois ou menos um ano que você me apoia e isso foi muito importante para mim. Acredito muito nela, ela é uma grande cantora, uma cantora espetacular. Agora, ninguém tem que ver do meio musical aí, principalmente da conservadora, né? Eu tô falando porque eu sei, não falo só da diferença que ela canta, mas eu vejo ela no palco, em várias circunstâncias diferentes, e com desenvolvimento, a desenvolvedora muito grande, muito carismática, bonita, é isso aí. Mas a Daniela me pegou de empresa hoje, falando de mim no show, me fez chorar, e falou que estou indo, claro, no Lisboa de Carvalho, me deu. É isso, mas foi a primeira coisa que eu pensei, não é? Então é bonito e eu desejo pra você todo sucesso, e vai ter naturalmente. Eu acho que isso é impossível que a dona não faça sucesso, e ainda mais com esse impulso aí, com esses produtores que eu tô indicando, vai dar tudo certo. Deus é grande. Obrigado. Obrigada, como sempre, viu? Obrigado, querida. Vamos falar, daí você vai...